O Custume Dela O Custume Dela O Custume Dela É falar da vizinhança É pena que ela tenha mentalidade de criança Falar de todo mundo Coisas que não lhe convêm Em matéria de veneno Ela não perde pra ninguém Não, não O Custume Dela É falar da vizinhança É pena que ela tenha mentalidade de criança Falar de todo mundo Coisas que não lhe convêm Em matéria de veneno Ela não perde pra ninguém Essa mulher Fala, fala pra chuchu Vira e mexe lá estou eu Meu Deus envolvido em chururu Ela faz trança Por toda a vizinhança Quando fica o tempo quente Ela então me põe na frente Por quê? Por quê? Essa mulher Fala, fala pra chuchu Vira e mexe lá estou eu Meu Deus envolvido em chururu Ela faz trança Lá por toda a vizinhança Quando fica o tempo quente Ela então me põe na frente Por quê? Porque o costume dela É falar da vizinhança É pena que ela tenha mentalidade de criança Falar de todo mundo Coisas que não lhe convêm Em matéria de veneno Ela não perde pra ninguém Não, não O costume dela É falar da vizinhança É pena que ela tenha mentalidade de criança Fala de todo mundo Coisas que não lhe convêm Em matéria de veneno Ela não perde pra ninguém